Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Márcia, sejam todos bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou plantar em latas, em latas decoradas. Só que as minhas latas já vieram decoradas, personalizadas. São latinhas de leite condensado, gente, que elas já vieram já decoradas e, ai gente, é um desperdício jogar fora. A minha tia mandou para mim, que ela sabe que eu adoro reciclar, que eu amo esse tipo de trabalho. Aí ela mandou essas latinhas para mim. Gente, são lindas, lindas. E hoje eu vou estar plantando nelas. Espero que vocês gostem. Reciclem aí, reciclem. Não importa a cor do vaso, não importa o modelo. O importante, como eu sempre falo aqui, é reciclar, gente. Se vocês nem quiserem pintar, não precisa nem pintar. O importante é reciclar. Então, vou mostrar as latinhas para vocês verem que lindezas. Olha só, gente, que legal. Ai, gente, eu achei tão bonitinha essas latinhas. E é um desperdício jogar fora, né, gente? Aí a minha tia trouxe para mim. Ai, eu fiquei tão feliz feliz quando eu vi. E o melhor ainda é que ela já vem já decorada, pronta para plantar. Você só tem só que fazer os furinhos, viu, pessoal? Eu vou furar as minhas latas aqui para poder plantar. Se você não furar, não vai ficar legal, tá? Sua plantinha vai acabar morrendo, ficando sufocada. Ó, essa daqui é uma lata de sabonete. Foi a minha prima que me deu. Eu achei ela muito linda. Olha só que graça, gente. É um desperdício também jogar uma lata dessa fora. Eu também vou furar ela aqui, ó. E vou plantar. Eu vou fazer isso aqui. E eu já venho com elas plantadas para vocês verem que lindeza, gente. Olha, gente, que gracinha que ficaram. Ai, eu tô apaixonada. De verdade. Eu achei que ficou muito charmosa essas latinhas, gente. Seria um desperdício, né? Jogar fora. Olha só, gente, que coisinha mais linda. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like aí de vocês. Fiquem todos com Deus. Que Deus possa dar em dobro para vocês tudo o que vocês fazem por mim. O importante aqui, gente, é sempre estar reciclando. Eu sempre falo isso daqui. Até a próxima, pessoal!